Ribamar José Dênis, o meia-ribamar, nasceu em 10 de novembro de 1962 em Curitiba, Paraná. Veio do Santos para o esporte em 1987 e tornou-se o grande ídolo da torcida leonina. Meia-avançado, de muita técnica visão de jogo. Foi campeão do polêmico Campeonato Brasileiro de 1987, onde o Flamengo e o Internacional, finalistas da Copa União, se recusaram a disputar as finais oficializadas pela CBF. O fato é que o título veio para a Ilha do Retiro e é reconhecido pela FIFA. Ribamar ainda foi campeão pernambucano de 1988 e liderou a equipe do esporte, que disputou pela primeira vez a Libertadores da América. No início de carreira, Ribamar jogava como atacante, mas depois passou a atuar na meia-direita. Jogou na equipe de futebol de salão, do Olímpico do Portão, entre 1978 e 1980. Iniciou a carreira nos gramados, nos juniores do Pinheiros do Paraná, no início dos anos 80. Em 1981 foi lançado no time principal. Em 1982 foi emprestado ao Internacional de Bebedouro de São Paulo, para a disputa do Campeonato da Divisão Intermediária do Paulistão. Em 1983 foi para o Blumenau de Santa Catarina, para a disputa do Campeonato Catarinense. 1984 já rodado e mais experiente, retorna para o Pinheiros, onde conquista o Campeonato Paranaense de 1984 e permanece na equipe paranaense, até o início do ano de 1986. Em 1986 ele é vendido ao Santos, ele fez boas partidas pela equipe da Vila Belmiro, mas acabou sendo envolvido, junto com Éder Aleixo, na troca pelo lateral-esquerdo Luizinho e o centroavante Luiz Carlos, do Esporte Recife, em 1987. Estava bem no Santos até a chegada do Candinho, técnico. Ele foi um pouco vaselina, optou por colocar o Mendonça, com quem ele tinha brigado nos tempos de portuguesa. Eu fui para o banco e depois negociado como contrapeso com o Esporte, diz Ribamar. Com o técnico Emerson Leão, na Ilha do Retiro, que tinha acabado de pendurar as chuteiras no próprio Esporte Recife e jogado algumas partidas tanto com o Éder como com o Ribamar. Ribamar viveu sua melhor fase na carreira e comandou o time rubro-negro na conquista do Campeonato Brasileiro de 1987, reconhecido pela CBF. Ribamar até hoje guarda com carinho na memória seus companheiros de esporte. Foi um time inesquecível. O Leão era um irmão mais velho nosso. Eu me lembro do Flávio, Betão, Estevão Soares, Marco Antônio, Macaé, João Pedro, Rogério, que era muito divertido, o Zico, que era um craque, o Robertinho, o Nando, o Neco e o Augusto, conta. Era dia 7 de fevereiro de 1988 quando o zagueiro Marco Antônio cabeceou para balançar as redes da Ilha do Retiro. Ali, a vitória por 1 a 0 sobre o Guarani selou a conquista do título do Esporte no Campeonato Brasileiro de 1987. Uma taça guardada como relíquia no clube. O Esporte se tornou o oitavo clube do Brasil a levantar a famosa Taça das Bolinhas, em uma edição do campeonato que terminou rendendo décadas de polêmica com outro rubro negro, o Flamengo. Naquela edição, o regulamento do campeonato previa um quadrangular final entre os clubes finalistas dos módulos verde e amarelo. Esporte e Guarani entraram em campo, mas Flamengo e Internacional se recusaram a jogar e, por isso, perderam as respectivas partidas por W.O. Ao fim do quadrangular, o Esporte venceu o Guarani e sagrou-se campeão. Ribamar permaneceu na equipe na temporada de 1988, foi campeão pernambucano e ainda disputou, junto com a equipe do Guarani, a Taça Libertadores da América. Em 1989, ele foi contratado pelo Corinthians, que cedeu em definitivo para o Esporte os passes dos zagueiros Marco Antônio, ex-ferroviária, e Denilson, ex-América do Rio. No Parque São Jorge, sob o comando do técnico Palinha, Ribamar não apresentou o mesmo futebol da época de Esporte Recife, mas também não foi uma decepção. Chegou a marcar gols importantes em jogos contra o Santos e Portuguesa. Após o término do Paulistão, conquistado pelo São Paulo, ele fez parte da famosa troca pelo meia-esquerda Neto, que estava brigado com o técnico Leão no Palmeiras. Além de Ribamar, o Corinthians, que era presidido por Vicente Matheus, deu ao verdão o lateral-esquerdo Dida e o Palmeiras cedeu o Denis, outro lateral-esquerdo, para a equipe do Parque São Jorge. Neto virou o ídolo da torcida corintiana e Ribamar não brilhou no Palmeiras. Dida e Denis, o mesmo que foi crucificado em 86 contra a Inter de Limeira, também não vingaram nos seus novos clubes. A minha passagem pelo Palmeiras foi muito prejudicada por contusões. Eu tinha um problema no pubis, fiquei muito tempo em tratamento. Na realidade, eu joguei poucas partidas pelo Palmeiras, diz que Ribamar, que vestiu a camisa ao viver de apenas 19 vezes e marcou um gol. Depois do verdão, Ribamar foi jogar na Inter de Limeira, ainda no ano de 1990, onde reencontrou seu companheiro de esporte Recife, o zagueiro Marco Antônio, autor do gol do título do Esporte Recife em 1987. Chegou a atuar no Fluminense em 1991, numa equipe que não vivia grande fase naquele momento, apesar de contar com nomes como Superésio e Bobo, após a temporada de 91. Foi para o Santa Cruz no ano de 1992, voltou ao Recife para jogar no rival do seu ex-clube Esporte Recife. Em 1993, esteve no Coritiba, para a disputa do Campeonato Paranaense. Em 1994, já cansado pelas dores, ainda jogou o Campeonato Paulista pelo Ituano e no segundo semestre foi para o CRB, onde ele encerrou a carreira com apenas 31 anos, após sofrer cirurgia na coluna. Parei cedo, mas prefiro guardar as boas recordações. É muito gostoso ser conhecido quando eu chego em Recife. O torcedor do esporte tem um carinho muito grande por mim e todos os jogadores de 87, diz o ex-meia-direita. Atualmente Ribamar administra uma escolinha de futebol, a Ribamar Esportes. E aí galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!